Quem é o melhor jornalista e apresentador da Paraíba? A resposta foi dada por 480 alunos da Escola União em Santa Rita. E não deu outra. Com 80% dos votos, o apresentador do caso de polícia, Fábio Araújo, venceu a disputa. Nossos alunos, acompanhando o trabalho de todos os apresentadores, nesse mês de abril, no dia 7, a gente teve a oportunidade de realizar essa enquete em homenagem ao mês, ao dia do jornalista. E Fábio Araújo despontou com 80% da votação da nossa enquete, tendo um da TV Cabo Branco em segundo, um da Correio em terceiro colocado. Mas a gente agradece pelos nossos alunos, que admiro o trabalho de Fábio como um bom profissional na TV Paraíba. Para agradecer aos estudantes, uma manhã diferente. A timidez dava espaço aos olhares curiosos. Todos prestando atenção nos ensinamentos do jornalista. Homenagem ao Sérgio Fábio. Muito obrigado a vocês, o carinho, o calor que vocês transmitem. E isso é o motivo que a gente tem para estar todos os dias na TV transmitindo essas... essas estruturas, realidades para vocês. Muito obrigado, fundo do coração. Eu agradeço que Deus abençoe cada lar aqui representado, cada casa aqui representada, que Deus possa abençoar. Grandemente vocês, espero ter cumprido com a expectativa que vocês viram nessa manhã. Muito obrigado, fundo do coração. E fiquem com Deus. E logo mais um segundo, a paz é com isso. Amém. Depois de responder as perguntas dos estudantes, chegou a hora das fotos. Todo mundo querendo chegar mais perto e guardaram a recordação. O visitante fez o maior sucesso com a garotada. Nós estamos aprendendo muitas coisas. E não podemos fazer aquilo assim, fumar maconha e tal. Brincar com a violência. Não pode virar matéria. Ele é um apresentador bom, ele explica bem os casos, ele vai a fundo no que acontece. É verdade, é verdade, é muita verdade. Fala esse negócio para a pessoa não entrar nessas drogas e tal. E ele vai a fundo nos casos. A violência hoje está muita, que é melhor nós ficarmos em casa estudando, quando isso acontecer, para nós não metermos muito de drogas, esse negócio que está acontecendo hoje. Gostou da visita de Fábio? Gostei, gostei muito. Aprendeu alguma coisa? Aprendi. Aprendi que a gente tem que procurar o melhor caminho para seguir, né? Se afastar o máximo do negócio de drogas, esse negócio assim. O que ele falou contribui muito para a gente. Foi ótimo. Isso reflete um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo dentro da TV Tambaú e dentro do Caso de Polícia, que passa pela nossa redação, passa por vocês, repórteres. E a gente fica muito feliz quando vê o respeito da garotada, vê o respeito dessa juventude, que é a juventude que vai pensar o nosso país. Que bom que eles estão assistindo o Caso de Polícia, que bom que eles gostam do nosso trabalho. E antes de ir embora, uma despedida calorosa. Um até breve recheado de carinho e sinceridade. Papá Araújo, papá Araújo, papá Araújo, papá Araújo.